Fala turma, beleza? Tudo chique? Pra mim não tá muito chique não, turma Hoje eu tenho uma história pra falar pra vocês aí, viu? História, não sei se é boa, se é ruim Quem segue o canal aí, turma, ficou uma embaçada Viu um vídeo que eu postei, acho que você... Vou falar ontem, né? Mas talvez vocês vão ver ele outro dia Mas pra mim foi ontem que eu postei Quer dizer, eu postei hoje, mas pra vocês vai ser ontem Sobre aquela televisão aí que eu falei de honestidade, né? Troquei só o fusível dela Tava tudo certo, testei o fusível lá Era só o fusível, então troquei só o fusível e falei Que cobrei R$150, né, turma? Pra trocar o fusível daquela TV Beleza, o cliente veio buscar ela Essa aqui é outra, essa aqui é uma minha Vocês vão entender porque que eu tô mostrando isso aqui O cliente veio buscar a TV dele Eu pus a televisão nessa posição Peguei a TV dele, liguei na tomada E ele vem aqui assim, ó Liguei a TV na frente dele e ele viu Beleza, e o que que eu fiz, né? Como tava indo tudo bem ontem, tudo dando certo Então costumo ficar mais tranquilo, cobrar mais barato, né? A honestidade entra na minha mente Aí eu cobri mais barato Ele também fui ajudar ele Peguei a TV aqui E coloquei a televisão no banco do carro dele Com a tela virada pro banco Só que quando eu tava fona Eu não sei o que aconteceu Quando eu tava fona a tela Eu vi que aquele caroço do cinto de segurança Ficou meio aqui Mas ficou longe da tela da TV, né? Aí eu costumo passar o cinto assim na TV ainda Eu faço isso, mas Tô contando essa história aqui Que de hoje em diante eu nunca mais coloco A televisão no banco do carro dos clientes Os clientes já Se for possível falam Não, pode pegar a sua TV aqui Tá pronto Você mesmo pega e põe na do seu carro Por quê, turma? Mostrei tudo funcionando Cobriu apenas R$150,00 Por isso que eu falo Talvez tenha cliente que ache caro A gente cobrar R$150,00 Para trocar um fusível Mas olha a merda que deu Parece que já deu essa merda Para me avisar para vocês Beleza Para trocar o fusível Você trocou o fusível dessa televisão Parece que você é responsável Por essa televisão Até chegar na casa do cliente Entendeu o problema? Então quer dizer Cobrei o R$150,00 Ganhei o R$150,00 Tá, aí pus a televisão funcionando Dentro do carro de boa Passa o quê, turma? Eu já estava até tomando banho Felizinho, 5h30 da tarde Deu tudo certo hoje Pá, pá, pá Quando é fé O cliente começa a mandar mensagem E me mandar a foto A televisão no painel Eu vou até pôr uma foto aí Depois para vocês Para vocês verem como é Que a televisão chegou na casa dele Aí ele me mandou a foto da TV Lá no painel Com a tela quebrada Turma, aqui ó Nesse rumo aqui, ó Cheio de lista Para cá e para cá Minha sorte é que eu gravo tudo Aí ele pegou e mandou assim Falando assim Olha o jeito que a minha televisão está O que é isso aqui? A televisão não estava assim Uai Você fez foi quebrar A minha televisão aí Na sua assistência Olha o nível que ele conversou comigo Eu peguei e falei Rapaz, eu liguei a TV Na sua frente Eu liguei a televisão Na sua frente Você estava aqui Ainda tem uma câmera ali Dá para mim Ainda bem que aqui é tudo filmado Turma, senão Eu falei assim Você tem a televisão Eu testei a televisão Distorvente Eu liguei a televisão Na sua frente E eu coloquei dentro Do seu carro para você Mas como eu coloquei Dentro do carro para ele Aí eu peguei e falei Pode ser que o cinto De segurança Você passou em alguma Bacada E a fivela do cinto Fez assim Bateu na tela aqui Aí ele pegou E baixou o tom comigo Falou assim Nossa, rapaz É mesmo Eu nem pensei nisso Eu ando muito azarado Aí eu falei Mas como assim Ele viu lá o cinto Só que ele queria me culpar Que eu tinha quebrado a televisão dele Quer dizer Eu cobrei 150 reais Para passar por isso Por isso que Acho que ser honesto Não dá certo mesmo Devia ter cobrado Era 350 mesmo E aí pelo menos É paga a raiva Que a gente passa Aí como eu não gosto De treta nem nada E ele já ficou Aí como é que faz agora Eu vou ficar sem televisão Porque tela Não tem como trocar uma tela Eu falei Aí cara A televisão quebrou dentro Do seu carro Tipo assim Eu coloquei Vamos supor que o banco Do carro é aqui Eu coloco a tela assim Virada para o banco Do carro E passo o cinto Nas costas da TV Só que aqui Tinha aquelas Que as fivelas de cinto Assim do banco Pode ser que bateu Mas foi uma ideia minha Só que como eu pus a TV De costas assim E eu vi que a fivela Do cinto Está para cá Quando ele me mostrou A televisão A televisão está com a tela Quebrada do lado de cá Eu não indaguei Ele ainda não E aí eu peguei E falei assim Ó Vou fazer o seguinte Essa televisão aqui é minha Essa televisão é minha Sorte que eu deixo guardada ali Eu não vendo Tem cliente que me dá Talvez essa televisão Que está com defeito Eu vou ter que consertar ela Para pagar outras Senão eu vou ter que ir na loja Por causa de 150 reais Do serviço Que eu fiz Eu vou ter que ir na loja E gastar quase 1.600 Para pagar outra televisão Para o cara Por isso que eu estou falando Será que compensa Cobrar 150 reais Nem que seja um fuzil Turma Está vendo Cobrei 150 agora Vou ter que dar outra TV Para o cara Por causa de 150 contas Essa aí fica assim O defeito dela Está vendo Eu vou ter que consertar Essa aqui Para pagar a televisão Que não quebrou comigo Mas como eu não gosto De coisa errada Ligou Meu Deus Não estava funcionando Então Deus é bom Essa televisão aqui Vou contar a história dela Ao vivo Defeito de memória Olha Aconteceu uma merda Comigo ontem Eu vou contar Eu vou contar a história Dessa TV aqui Chegou um senhorzinho Aqui Com duas TVs Para arrumar Uma de 40 e tantas polegadas E essa de 30 Só que o senhorzinho Estava meio sem dinheiro Aí eu falei Essa do senhor aqui Fica 300 para arrumar A grandona Essa aqui eu tenho que abrir E ver O que é o defeito Porque ela só ficava Ligava com a tela cinza Aqui Só com a tela cinza Não dava em mais nem nada Eu estava pensando Que poderia ser Curto na VECOM Alguma coisa nesse estilo Mas como ela ligou agora E está alternando cor Então isso aí Era defeito de memória Eu não sabia Então o que aconteceu Eu peguei E consertei A televisão de 40 polegadas Para o senhorzinho Que estava ali assim Eu consertei de 40 Aí ele veio buscar Eu perguntei O senhor quer que conserte Essa outra Aí ele falou assim Não Eu não vou precisar De duas TVs não Você não quer Fazer tipo Eu te dou 200 reais Você fica com essa TV Para você não É ruim que eu não sei Qual que é o defeito Isso aí Aconteceu há seis meses Atrás Por aí Aí eu falei Não pode ser então Deixa essa TV aqui O senhor paga os 200 Fica nisso Então ele me deu Essa TV Mais 200 Para pagar o conserto De 40 dedos Nisso Essa TV ficou lá No canto do sofá Ali Seis meses parada lá Até Que deu essa merda ontem Deu trocar o fuzil Pou a televisão No carro do rapaz E o rapaz Chegou com a televisão Quebrada Lá na casa dele Quer dizer Ele quis me culpar Mas eu tenho tudo filmado Eu tenho o vídeo Eu estou consertando a televisão Tem ali Que eu entregando a televisão Na frente dele Que eu liguei Mas como eu não gosto De briga nem nada Falei Não Eu tenho uma televisão lá Que eu ganhei Mas não sei o defeito dela Eu vou pegar ela E consertar para você Então você Quer dizer Eu vou dar essa televisão Para ele Por 150 reais Tá vendo Compensa cobrar 150 reais Para trocar um fuzil Eu acho que não Eu acho que não vou fazer isso mais não Porque agora Já vou perder essa daqui Eu poderia estar usando em outra coisa Mas tá bom Pelo menos Vai ficar 0x0 Aí o senhor me deu essa Aí eu peguei Peguei ela para arrumar hoje Falei Feito da TV E ela já funcionou Quer dizer Graças a Deus Aconteceu e eu não sabia Que ela estava funcionando E o senhorzinho Me deu ela Em troca de um ser da outra Tá nova praticamente Aí para não ficar nisso O cara já meio bravo comigo Eu não gosto de problema Aí eu vou dar essa televisão Para o rapaz Da troca do fuzil Que eu tomei Na Jabiraca E vai ser essa história Por isso que eu quero dizer hoje Para quem é cliente Está ouvindo Você chega em uma assistência O cara cobra aí Trezentos, quinhentos Talvez seja por causa disso Porque eu já estou mudando Meu pensamento Ontem eu cobrei Só cento e cinquenta reais Para trocar o fuzil do cara Troquei o fuzil Tem gente que fala Nossa mas é muito dinheiro Cento e cinquenta É muito dinheiro E agora Que eu tenho que dar Outra TV para o cara Porque ele chegou Com a televisão quebrada Na casa dele Como que vai provar Eu tenho como provar aqui Que eu entreguei funcionando Entendeu Mas aí Ele vai ter Talvez Eu não sei Mas vai que ele me leva Na justiça Vai comer meu tempo Vai comer meu neurônio Vai me estressar mais Hoje mesmo Quando acontece isso Eu nem consigo trabalhar Hoje mesmo Nem consegui trabalhar Eu já fiquei ali Deitado até uma hora da tarde Cheguei da academia Fiquei ali Pensando Revoltado Com isso Porque eu não gosto Que acontece isso Porque eu não sabia Que eu ia conseguir Que essa daqui Era memória Ah é Ficou muito tempo guardado Isso acontece Mas pode ser que a memória Resetou sozinha Essa daí Mas costuma ter que gravar a memória Mas então Resetou sozinha Menos mal Então pronto Aí eu fiquei ali Deitado Aí ó Deu um e meio Falei pronto Vou consertar Com a televisão Pedir pro cara Vim buscar ela E resolver esse pepino E pronto Turma Então é por isso Que eu tava Só que eu ia mostrar O conserto dessa aqui E ela voltou sozinha É por isso Então eu quero fazer Esse vídeo aí Só pra mostrar pra vocês Que merda acontece E a televisão Quebrou dentro do carro Do cliente E mesmo assim Eu vou ter que dar Outra pra ele Eu vou dar essa aí Pra ele Sendo que não foi comigo Porque eu acho Que eu vou gastar Muito mais Se eu deixar E me levar na justiça E levar né Deixar e me levar na justiça Ter que ver O que vai acontecer E ir fora Não sei o que Blá 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 Por causa de 150 reais Então a partir de hoje Turma Não tem como ser honesto Não tem como ser honesto Tá vendo Ainda bem na hora Que eu fui honesto Com o cara É não rapaz É só o fusível Ainda mostrei aí O vídeo tá aí Pra quem viu Quem segue viu Não é só o fusível Mesmo Não é só 150 E ainda ele pediu Desconto aqui Não faz menos Que é 150 não Cara Mais menos aí Eu não dou conta Porque hoje em dia 150 reais Você não faz nada E é 3 meses de garantia Que eu tenho que te dar Então se essa televisão Dá dentro de 3 meses Eu tenho que consertar ela De novo Beleza Aí o cara chega na casa dele Com a tela quebrada E agora E aí agora Uma televisão dessa aqui É o que? Uns 1.600? Não sei É 1.600 nessas lojas Aí Pronto Arrisquei ganhar 100 150 reais E perder 1.500 Vamos pôr 1.500 Talvez não seja um bom negócio Pegou a televisão de cliente Mas a gente tem que ver o risco Filma Tira foto Antes de entregar pro cliente Filma Tira foto Outra dica também Não coloque a televisão Você mesmo Colocar a televisão No carro do cliente Só se for algum idosinho Alguma coisa assim No jeito Você tem que ajudar Mas se for uma pessoa saudável Não faça isso Pra não cair Nessa que eu caí hoje A minha sorte que eu tinha É essa aqui Minha sorte Eu tenho uma outra Sonic também Que o cara me deu Ela aqui Tá com defeito de LED Então eu tinha duas opções Ou eu consertava aquela Ou eu tenho que trocar Os LEDs dessa daqui Pra dar pra ele Eu vou pagar uma coisa Que não foi eu que estraguei Mas eu vou pagar Pra não ter Não ter pepino Então quem assistiu O vídeo da troca do fusível Esse aqui já é O que aconteceu Vai ficar aí Me responde aí Depois dessa história Vale a pena ser honesto Ou não Chegou aqui O fuzil 500 conto Pronto Vai Que aí você vai conseguir Se o cara Trupeca e cai na esquina Com essa TV pra lá Você vai ter que dar outra Porque foi você Que mexeu por último Olha o jeito que é Minha sorte Que eu tenho essa aqui Vou dar essa pra ele Vida que segue Quem gostou Já deixa o joinha Se inscreve Pra mais dicas Eu ia fazer o vídeo Consertando aquilo ali Pra entrar pra ele Mas era memória Resetou sozinho Então B.O. resolvido Vida que segue Um grande abraço E até o próximo pepino Que hoje eu não vou ter cabeça Pra trabalhar mais hoje não Só amanhã Fui